Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês essa linda mini-sexta aqui com o tema de Páscoa. E entramos agora, então, no nosso especial de Páscoa com o símbolo do coelhinho, tá? Então, vamos agora, nessa semana, aqui pra esses arquivos aqui no tema de Páscoa com arquivos de coelhinho. Se tu queres ver tema de Páscoa, da verdadeira Páscoa com Jesus Cristo, tem aqui no canal também. Vou deixar a playlist aqui no box de informações pra vocês entrarem ali nessa playlist e verem todas as caixinhas que nós trouxemos por aqui. Então, vamos parar de falar e vamos lá pro nosso passo a passo de hoje? Bora lá? Então, pra isso, o que você vai fazer, gente? Você vai baixar o arquivo que está aqui no box de informações. Ele já está em PDF, tá? Clica ali, é o primeiro link do nosso box de informações. Baixa ele, ele já vai estar em tamanho A4 e você manda imprimir, né? Pode encaminhar aí pro WhatsApp da papelaria, pro e-mail, ou você mesmo fazer a impressão aí na sua casa, certo? A minha indicação sempre na hora de imprimir é, no mínimo, o papel 180 gramas, certo? Aqui, eu sempre coloco 180 ou 230 gramas, que é o que a minha impressora, Epson L380, faz a impressão, puxa, né? Super bem. Então, teria que ver daí qual a capacidade da impressora que tu tá usando. Mas, gente, no mínimo, 180 gramas, porque você precisa que a caixa fique firme, tá? Por isso, então, que eu falo 180 gramas. Então, tu fez a impressão, tá? Aqui, ó, maravilhosa nosso arquivo, né? Uma folha só. Nós vamos começar fazendo os recortes, tá? Então, você vai começar fazendo os recortes nessas linhas lisas aqui, ó, em torno de toda a tua caixa, tá? Tu vai fazendo. Tem essa sobrinha aqui, que é a nossa sangria, tá? Que é o que excede, né? O limite da nossa caixa. Não se preocupa, pode cortar aqui dentro mesmo, tá bom? Deixa essa parte pra fora. Aqui, ó, na alcinha, você também vai fazer o recorte, utilizando, gente, como base essa linha aqui interna. Tem a sangria também. E aproveita e vem no aplique aqui e também já recorta aqui a borda, né? Eu sempre gosto de fazer o recorte dos apliques, gente, deixando a bordinha branca. Então, por isso que todas as minhas caixas, vocês conseguem ver, que tem essa bordinha branca que vai ficar, né? Então, quando a gente recorta e tira essa partezinha aqui, que tá aqui, no caso, o laranjadinho, fica uma bordinha branca. Mas, caso você queira, você goste, né, das caixinhas sem essa bordinha branca, daí você corta, gente, aqui, ó, a esse contorno preto que tem aqui no coelhinho, tá bom? Então, vamos começar fazendo o recorte de todas as nossas peças, pra depois nós começarmos a montar. E sempre, gente, já dando dica pra na hora de produção, se você for fazer em grande quantidade, eu gosto sempre de separar. Peguei todas as impressões que eu vou ter daquela caixa, né, daquele modelo, e já vou separando a aplique da caixa. Então, eu tenho a aplique, no caso dessa, né, eu tenho a aplique, tenho as alças e tenho a caixa. Faça essas separações e depois eu vou cortando uma por uma, tá? Assim, também, facilita, agiliza e otimiza o teu tempo na hora da produção das tuas caixas. Recortes feitos agora, nós vamos começar a parte do vinco, tá? Então, tu vai pegar a tua peça, a peça que vai ter o vinco, é a caixa aqui, que é onde tem as partes pontilhadas. Sempre que a gente falar em vinco, aí quer dizer que a gente vai vir aqui nas partes pontilhadas e vamos demarcar, né? E aqui, eu sempre faço assim, sempre ensino vocês, usando uma régua e uma tesoura aberta, tá? Então, tu vem aqui, tu posiciona em cima da tua linha pontilhada a tua régua, posiciona certinho, abriu a tesoura e vem aqui, ó, e passa por cima. Dá uma pequena pressionada, tá, gente? Não precisa pressionar muito, porque tu não quer que corte, tá? Eu sempre venho aqui enfatizando, reforçando aqui pra vocês, que a gente não quer cortar, a gente quer só demarcar. É isso que a gente tá querendo aqui, pra facilitar na hora da dobradura, tá? Aproveitando aqui, que nós já estamos fazendo aqui, eu quero conversar contigo, que tem um vídeo aqui no canal, aonde eu mostro e falo com vocês sobre os materiais necessários pra tu começar na papelaria personalizada, né? Mesmo se você não tiver a máquina silhuética, você pode começar o quê? Com uma tesoura mesmo. Então, assiste esse vídeo, gente, pra você que quer começar, ou que tenha uma ideia, né, de, Ah, eu quero ver como é que é essa questão da papelaria personalizada, assiste esse vídeo que tem aqui no canal, tá bom? Então, agora, nós vamos aqui, ó, já tá demarcado, se você for ver aqui, tu já consegue ver aqui, ó, tá vendo? A parte da demarcação. Agora, é hora de dobrar, né? Você vem aqui e vai dobrando, gente. Ó, você vai pegando, vai colocando pra dentro, vai dobrando todas as partes pra gente poder montar a nossa cestinha. E agora, na hora de montar a cestinha, é da seguinte forma, ó, tu vai vir aqui e aqui, ó, olha só que bonitinha que fica, gente. Tu pode fazer ela colando assim, ou tu pode deixar ela assim. Eu vou colar ela assim, ó, gente, certinha dessa forma, tanto aqui, quanto aqui no outro lado também, ó. Vou colar aqui, ó, vou vir aqui, ó, deixa eu já mostrar primeiro esse lado aqui pretinho. Peguei a cola, vou primeiro de tudo passar a cola aqui, a cola que nós utilizamos é a cola pano, tá? Então, eu vim aqui e juntei as duas, certo? Tá vendo aqui? Juntei, apertei, ok. Agora, eu vim aqui nessa parte aqui e também passo a cola aqui e finalizo aqui, ó. Aperto também bem apertadinho e repito esse mesmo processo aqui, ó, no outro lado. Vem aqui, primeiro passa uma tira da cola, venho e aperto aqui, sempre pressionando bem, tá, gente? Sempre pressiona bem pra ele pegar e colar bem, pra cola pegar e juntar bem as duas partes. Colei aqui, vim aqui também, coloquei aqui e aqui, juntei aqui, pressiono bem novamente, gente, dou aquela minha ajeitadinha na caixa, você pode também assim, olha aqui, ó, coloca sobre a base, a tua mesa que você tá usando, né? E daí, tu pode pegar e apertar bem e a parte da tua cesta, gente, olha só. A partezinha, né, a caixinha da cesta já tá pronta, olha que lindeza que tá, certo? Então, só pra te mostrar, essa aqui é a cola pano que a gente utiliza pra colar. Agora, nós vamos pra nossa alça, gente, a alça é bem básico, você vai pegar e vai colar ela daqui até aqui, certo? Então, você vai vir aqui, vai passar uma colinha aqui na pontinha, da mesma forma que a gente fez da outra vez. Posiciona ela bem centralizada aqui, aperta, segura, segura bem, seguradinho. Agora, tu vira, pega aqui a outra ponta, passa aqui também, coloca aqui e segura também. Ó, se tu não quiser colocar a plique, gente, tua cesta já tá pronta, é só você rechear tua cestinha. Pra decorar melhor, tu pode até colocar aqui dentro, ó, um pedacinho de papel seda, antes de colocar os docinhos, também fica muito bonitinho, tá? Mas, a gente tem aqui o quê? O nosso coelhinho, gente, e o nosso coelhinho, ele vai aqui, ó, tá vendo? Pra ficar aquele enfeitinho aqui. Pode colocar aqui também, mas eu fiz pra gente colocar ele aqui. Agora, então, aqui atrás do nosso coelhinho, nós vamos colocar a fita banana. E eu uso aqui a minha fita banana caseira, que eu já mostrei pra vocês como fazer no canal. Então, tá aqui também, gente, no canal, o vídeo de como fazer a fita banana caseira. Fita banana aplicada, decide onde você quer. Como eu falei pra vocês, eu quero ele bem aqui, ó, nessa partezinha da alça. E já tá pronta a nossa mini cesta de Páscoa. E aí, me conta o que você achou. Gostou dessa nossa mini cesta de Páscoa? Se você gostou, já deixa aquele curtir, comenta, compartilha aí pra mais pessoas conhecerem aqui o nosso canal. E já se inscreve no canal pra ficar por dentro de todos os arquivos e todas as novidades que nós tivermos por aqui, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchau!